E aí, galerinha gamers, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo, aí vocês já viram na descrição do vídeo aí, né, no título do vídeo, o valor que eu paguei nesse pequeno monstrinho aqui. Bom, galera, eu paguei 180 reais, eu paguei mais 5 mil ienes, achei lá no Junk, né, do Hard Off, porque sei que tem, né, quase não está achando muita coisa agora lá, mas tem que ir toda semana lá para dar uma procuradinha, né, que uma hora acha alguma coisa de bom, né, pessoal. Então, do olho de longe assim, já vi esse negócio, esse bicho lá, fui lá ver o preço, estava 5 mil, já peguei na mão lá, já não deixei nem parado lá, porque se vai outra pessoa lá, certeza vai pegar e levar o console. Então, esse aqui está com 5 mil, mas é Junk, né, pessoal, então, Junk, você sabe que deve ter algum problema nele aqui, né, a gente vai ligar para a gente ver qual que é o problema, né, mas, ó, eu vi pela internet lá, é bem cara essa edição aqui, pessoal, aquele... Guardia, né, o teu controle diferente, né, o console é diferente, se não me engano também, acho que quando você liga ele, ele faz um barulho diferente, o som diferente, né, pessoal. Esse aqui é o, né, o Xbox 1TB, né, vem 1TB também, só o controle aqui já valia o preço dele, né, galera, né, e 1TB de HD ainda, né, vamos ver também se tem com os jogos aqui, vou mostrar a caixa para vocês aqui, pessoal. Olha só, olha aqui a frente dela aqui, nossa, esse bicho pesado, hein, assim, parece ser anormal, né, galera. O material também aqui, vamos ver com vocês aqui, ó, também é quase, é a mesma coisa dos outros, só muda um pouco, olha que coisa bonita, pessoal. Então, vamos abri-lo para ver como que está a situação dele aqui dentro, né, e não esqueça, pessoal, paguei muito barato, e se assistiu no comentário aí, pessoal, se valeu a pena ou não, né, se eu me dei mal ou não, pessoal, deixa inscrito no comentário aí, e não esquece de dar o like aí, né, galera, para ajudar o canal aí. Vamos abri-lo. Olha aí, que coisa linda. Controlinho. Cara, eu não acredito, eu não acredito, de vez em quando a gente acha algumas coisas no junkie que é inacreditável, né, galera, né. Controlinho aqui, ó. Nem tem muita marca de uso também, pessoal, eu acho que a pessoa nem usava direito. Depois eu vou falar para vocês qual que é o problema, tá, galera, o problema que o console tem. Então, vem com o controle, vem com essa case aqui, galera, ó. Acho que deve ser do, que tem os manuais, deve ter o código do jogo, deve ter, né, pessoal. Vamos ver uns panfletinhos aqui, né. Acho que o cara nem abriu, galera, acho que nem vou abrir isso aqui não, pessoal. Tem uma paradinha aqui, né, quem souber também deixa nos comentários o que é isso aqui. Nem vou abrir, porque o bagulho tá lacrado ainda, né, galera. E tem uma parada aqui, né. Tipo, se montar alguma coisa de ferro aqui, galera, um carlosco, é cartão ainda, né, cartão. Ai, que louco. Olha. Que loucura, o que é isso aqui? Vamos ver o que tem mais aqui dentro. Aí você vai montar o robôzinho aqui. Nossa, o bagulho é legal demais, hein, galera. Acho que o cara também não tinha muita paciência, não, o cara nem testou montar um negócio aqui, né. Tá novinho aqui ainda, né. Então vai continuar também novinho aqui, que eu não vou fazer, não. Vai ficar intacto aqui, né. Vou botar aqui. Eu acho que o jogo, galera, o jogo não veio nele, né. Não tava escrito nada lá, que se ia vir o jogo, não. Só tava escrito aqui, tinha um probleminha lá, né. Probleminha aqui acho que não é muito também, né. Deixa eu ver, tem que olhar aqui embaixo aqui, deixa eu ver. Ah, tá aqui, tá o fone de ouvido, né, o headset. Tá o cabinho de energia. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Se abre assim. Ah, tem o cabinho USB. Vou carregar o controle, né. E aí precisa carregar, né, pessoal. O bagulho, ó. Se você comprar umas pininhas novas só. Acho que lá de carro, não sei se tem uma coisa aqui, mas tem alguma coisa aqui. Acho que era pra ter o HDMI, só que ele não veio com o HDMI. Com o cabinho de HDMI. O HDMI a gente tem bastante aí. Não tem problema nenhum. Então, chegando na parte de baixo aqui. O console aqui, ó, tá se vindo da fábrica novo aqui, pessoal. Ficou com aquele, esqueci como fala desse, esse plástico aqui. Precisou com os vatorzinhos aqui, né. Vamos tirar o console aqui que eu penso aqui só. Bom, deixa a caixinha de lado aqui. A caixinha vocês já viram já, né. Bom, tirar o plástico. Nossa, aí que coisa linda, galera. Vai tá novo, novo, galera. Tem algumas, já foi ousado, né, pessoal. Tem cabelo aqui. Vai tá novo, 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 galera. Então, tá aqui o consolão. Com controle, ó. Vai ser bonito demais, hein, galera. Por 180 reais, galera. Você acredita o negócio desse? Tava vendo o Brasil aí, acho que o valor mais baixo que eu vi. Só o console tava mil e poucos reais. Só o console, sem a caixa, sem nada. A caixa já tava mais de dois mil reais aí, né. E aqui no Japão também, a internet lá, o mais barato que eu vi, tava vinte e nove mil ienes, né. Que dá mais ou menos, duzentos e noventa dólares, mais ou menos, né. Então, mas acho que aquilo lá tá funcionando certinho, né. Então, isso aqui, eu vi lá, pessoal, o problema dele tava no leitor, né. O leitor falou que não tava lendo o leitor dele. Mas, se caso, né, o leitor dele não funcionar, eu tenho o Game Pass, né, só pra usar pra rodar o Game Pass. E o outro que eu tenho, ele roda o jogo, né. Então, não precisa, né. Ou, se quiser, também, podemos até trocar, né, a parte do drive dele aqui. Que deve ser a mesma coisa do drive do outro, né, de outros Xbox. Trocar e botar pra funcionar de novo, né. Então, vamos ligar, então, pessoal. Eu vou ligar ele lá, aí, espera um pouquinho, então, aí. Bom, galera, já liguei ele aqui. Tem um trabalhinho, né. Agora, eu vou ter que dar uma configurada nele aí também, pessoal, né. Pra, pra, porque ele demora, né, pra configurar. Já dei uma configurada nele aí, né, pra ele já ligar já. Aqui tem um joguinho pra gente testar se tá funcionando ou não. Eu vou usar o do 360 e do One. Espera um pouquinho. Um joguinho também aqui do One. Pra gente testar pra ver se tá funcionando. Então, galera, escuta aí, galera, o som que ele vai fazer aqui, galera. Pra que tá pertinho aqui, ó. Já ligou ali na televisão ali. Deixa eu só fazer a paradinha aqui. Já ligou pro meu controle aqui, ó. Controle funcionando de boinha. Bom, ali tá na televisão ali, galera, ó. Não vem a bagunça, não, que tá uma bagunça danada essa aí. Agora a gente tem que testar. Se ele vai rodar ou não, né, galera. Vou botar aqui. Vou botar um joguinho. Vamos ver o que vai fazer. Então, se ele não rodar, a gente tem várias coisas pra gente tentar fazer, né. Se vai deixar só pra rodar MPs, se vai usar pra... pra arrumar o drive dele, né. Não tá fazendo barulho que tá rodando lá, né, galera. Ele faz o barulho que tá puxando, mas ele não tá rodando, hein. Acho que o drive dele tá... A partir da correia lá, alguma coisa assim que ele tá fazendo lá. Acho que ele tá quebrado, porque... Mal barulhinho, galera. Se liga, ó. Ele tá um barulho meio estranho, hein. Tô com medo de ele riscar meu disco aqui. Vou testar pra esse aqui. Num testador 360, se vai funcionar, né. Vou botar um joguinho aqui. Aparece nada na tela lá, galera. Tá paradão. É, quer dizer que... E essa parte desse console aqui, pessoal. O drive dele tá... Tá mortaço. Então, a gente vai ter que ver o que é. Então, eu falei o que eu falei pra vocês, né. Eu comprei mais pelo preço dele, que o valor dele é bem caro. Quando bati o olho dele lá na prateleira do hard-off lá. É o outro hard-off que eu fui. Eu sempre dou uma passadinha, pelo menos uma vez por semana, né. Dou uma passadinha nos hard-off aqui perto da minha região. Que não pode também sair da província, né. A gente tem que ficar aqui na província. Eu vou visitando a que tem na província aqui mesmo. Mas nunca acha nada, quase, pessoal. Então, é de vez em quando mesmo. Por isso que eu falo. Tem que ir direto lá. Que de vez em quando eu acho umas coisas assim, né. E o... Quando eu não acho, pode perder a oportunidade. Porque no outro dia você vai lá, não tá lá. Então, pode ser que o cara vendeu de manhã lá o console. Como eu fui à tarde lá, né. Acabei pegando. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o vídeo. Eu só queria mostrar pra vocês a aquisição. No Xbox One, edição limitada do Haro, aqui, né. Halo, que eles falam, em japonês falam, Haro, né. Então, aqui é Halo. Então, o... Deixa escrito aí no comentário aí, pessoal. O que vocês acharam, né. Dessa aquisição. Se... Qual o problema aqui, se tem algum conserto fácil aí, pessoal. Quem manja aí. Deixa também escrito nos comentários aí. Que eu vou dar uma lida pra ver se a gente consegue fazer esse... Esse bichão rodar. Beleza, galera? Ficando por aqui, então. Obrigado pelo pessoal que tá assistindo bastante aí os vídeos aí. Deixe seu comentário aí. Pouquinho em pouquinho eu vou respondendo. Deixe seu like também pra ajudar o canal. E... Até a próxima, galera. Fui!